Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos aqui para mais um vídeo para o canal e hoje eu vim trazer para vocês a produção de mais dois pares de tapetes com esta combinação belíssima que vocês estão vendo aí, um parzinho oval, um parzinho retangular, que essa é a minha ideia, né? Está trazendo aí um par oval e um par retangular com a mesma combinação. Você que não é inscrito, se inscreva, deixe o like, o comentário, não esquece de ativar o sininho de notificações em todas para não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Então, bora lá pesar os parzinhos separados e depois os quatro tapetinhos juntos para ver aí quanto que ficou pesando os nossos pares de tapetes. Eu vou ligar aqui, prontinho, está zerado o balanço, eu vou começar pesando aqui o par oval. ó, um tapetinho 285 gramas, o segundo 284, os dois juntos 568 gramas. Esse aqui é o parzinho oval, super econômico. Agora eu vou pesar o retangular, né? Que é mais pesadinho mesmo. 333 gramas e 334 gramas. Agora o parzinho ficou com 667 e agora eu vou colocar os dois tapetinhos ovais aqui. 1,230 gramas ficaram, então, os quatro tapetinhos. Eu achei super econômico e agora eu vou abrir para mostrar a lindeza para vocês e falar a combinação de cores, né? As marcas, porque a combinação vocês já estão vendo aí. Olha só, pessoal, esse aqui é o parzinho oval, né? Eu abri apenas um tapetinho, porque o outro é exatamente igualzinho. E temos aqui, ó, verde musgo, caramelo e cru. É basicamente os tapetinhos do vídeo anterior que eu fiz aqui com o bordô, né? O resto das cores são as mesmas, o caramelo e o cru. Eu achei que ficou maravilhoso, verde musgo com caramelo. Caramelo, achei que super combinou. Ficou uma graça, ó. E vocês viram esse modelinho super econômico. Eu estou fazendo eles sem os leques aqui de aumentos, né? Sem aqueles motivos que parecem uma pizza, que eu gosto de fazer com 6. Até daria para fazer aqui, mas eu acho que assim ele vai ficar ainda mais econômico. Deixa eu mostrar mais de longe. Olha só que lindeza. Ficou medindo, pessoal, 70 centímetros de comprimento por 48 de largura. Eu já medi aqui para passar para vocês, tá? Para não ficar um vídeo aí muito longo e eu ainda vou mostrar o parzinho retangular. Então, aqui temos o parzinho oval. Ah, deixa eu falar sobre as carreiras, né? A base lá do canal da Fer, a base do tapete retangular fácil. Mas dá para fazer no oval também, como eu fiz aqui. Então, eu peguei a base lá, fiz aqui de verde musgo 19 carreiras. Passei a carreira aqui de caramelo, ó, fazendo um lequezinho nos cantos, né? Nos quatro cantos. E depois, vim fazendo aí a receitinha que eu fui adaptando nos meus pontos, né? Até fiz uma anotação, mostrei no vídeo anterior, que eu anotei a receita no caderninho. E agora, quando eu vou fazer, se bate alguma dúvida, porque todas as carreiras aqui são diferentes. Tem, acho que, uma ou duas carreiras, só que é repetição. O restante tudo tem aí uma diferença. Então, eu contei os pontos da parte lá, os bloquinhos da parte reta e os bloquinhos aqui da parte oval em cada carreira e marquei ali no caderno. Então, depois aqui do caramelo, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras no cru, aí uma no verde musgo, uma no caramelo e uma no verde musgo. Deu nove. E a décima carreira aqui, ó, toda no cru. E todas com três, com bloquinhos de três pontos altos separados por uma correntinha. Então, se eu contar com essa primeira carreira, eu não costumo contar, que pra mim isso aqui é o miolo do tapete, né? Que eu já trouxe a produção desses miolos aqui pra vocês. Então, eu não conto essa carreira. Daqui pra cá são dez. Se contar com essa, são onze. Mas pra ficar mais fácil pra mim e pra minhas anotações, eu conto a partir daqui. Eu conto como se a primeira carreira fosse essa aqui, de cru, tá? E esse bico aqui, ó, que é super simplesinho, com argolinhas, depois ponto alto, nove pontos altos dentro da argolinha de cinco correntes. Aí aqui as argolinhas com três correntinhas, duas argolinhas, depois uma. E a última volta aqui no verde musgo. E este foi o resultado. Ficou lindíssimo. Agora eu vou mostrar o parzinho retangular. Vocês me desculpem que eu tô balançando, mas eu não coloquei o celular no tripé. Então, eu tô segurando ele com uma mão e tentando abrir o tapete aqui com a outra. Gente, olha o par, ó, o tapete retangular. O parzinho dele está aqui, ó. E daí no final eu mostro os quatro tapetinhos abertos aqui pra vocês. Olha que lindo que ficou. E ficou num tamanho bem bom também. Ele ficou medindo, pessoal, sessenta e seis centímetros por cinquenta de largura. Sessenta e seis aqui por cinquenta. Eu até acharia ele pequeno. Porém, os tapetes retangulares sempre dá a impressão de que eles são maiores do que realmente são. E uma coisa interessante, eu também fiz com bloquinhos, né? Todo ele de bloquinhos, só fiz lá aqui nos cantos. E mesmo ele ficando menor, ele fica mais gastão do que o tapete oval. O bico também é o mesmo. Olha só. É o mesmo bico, bateu certinho a contagem aqui. Não precisei fazer adaptação, assim como eu não precisei fazer no tapete oval também. E o resultado ficou lindo, mesmo sendo a mesma combinação, porém em modelos diferentes, ó. Dá aí uma diferença devido, né, o modelo, lógico. Um é oval e um é retangular. Então, eu vou colocar aqui os quatro tapetinhos pra vocês verem os quatro juntos. Me diga aí se vocês gostaram dessa combinação de verde musgo. Ó, já esqueci de falar as carreiras desse aqui. Mas é a mesma coisa também, ó. Depois do caramelo, seis carreiras no cru, uma no caramelo, uma no verde musgo, uma no caramelo. E a décima carreira aqui no cru, que eu também começo a contar a partir daqui. Pra mim, essa aqui é a primeira carreira, tá? Esse caramelo eu não conto como a primeira carreira. Então, a partir daqui são dez carreiras, né, dez voltas de bloquinhos de três pontos altos separados por duas correntinhas. Neste caso aqui, só a última carreira que eu separo com uma, pra ele não ficar, não ir alargando, não ir abrindo. Olha só, ficou bem retinho, né, eu que sempre tive dificuldade de fazer tapete retangular. Já não tenho mais dificuldade, tá super retinho. De repente, aí no vídeo, não sei porquê, não sei se é porque eu tô mexendo muito aqui a mão, dá a impressão que ele tá torto. Mas não está, tá super retinho. A quantidade de bico de um lado é a mesma do outro, né, porque bateu certinho. Então, ele tá perfeito o meu tapete retangular. Então, aqui está, pessoal, os pares de tapete. Tem uma lata de tinta aqui em cima da mesa, deixa eu afastar aqui pra não ficar aparecendo. Olha só a lindeza desses pares. Eu amei essa combinação de verde musgo com caramelo, né, porque o cru nem tem o que falar, porque ele combina com tudo. E uma parte, gente, desses tapetes é que não deu diferença pra mim estar falando pra vocês. Mas pra finalizar um dos, não foi do oval, foi do retangular, os ovais eu fiz primeiro, eu já precisei tá abrindo um cone de cru. Que eu até falei pra vocês, né, que eu não queria tá abrindo o cone, mas o cru não vai ter jeito. Porque eu quero fazer outros tapetes que também vai bastante cru, que vai ser com uma outra combinação aqui no meio e os detalhes. Mas essa parte da base aqui e do bico vai ser no cru. Eu já estou até fazendo outra combinação que vai ser mais ou menos nesse estilo aqui, só mudando a cor do meio e dos detalhes. Então, eu precisei abrir. Só que eu abri um Amazônia São João e eu estava trabalhando com o Cadore, mas não deu diferença, ó. Parece até que é o mesmo fio e o mesmo lote, são de marcas diferentes e o lote, então, nem se fala. Mas não dá pra saber qual que é o Amazônia e qual que é o Cadore, graças a Deus também por isso, né. Que ficou, ó, não parece onde eu emendei o fio. Aliás, eu olhando aqui, eu nem sei contar pra vocês em que lugar que eu fiz a emenda e em qual dos tapetes. Eu só sei que foi num dos tapetes retangulares. Deu pra fazer os tapetes ovais, mas quando eu já estava na base aqui, pra fazer o segundo, né, do tapete retangular, eu precisei tá abrindo o fio e emendando. Mas deu tudo certo, ó, e ficou perfeito. Então, é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam, deixem o like e o comentário. E não esqueçam de ativar o sininho de notificações em todos, pra não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.